Aí você está na aula de mecânica geral, aquela aula é raimota, o professor já manda esse exercício aí para você resolver, só chorar né, só que não, roda a vinheta Olá, seja bem vindo ao canal, o professor Alexandre vai resolver nesse vídeo um exercício sobre mecânica geral, a força resultante atuando no espaço e para acabar com a choradeira nesse tipo de exercício, o primeiro passo seria construir o quadro de coordenadas de forma que você vai observar que a origem está localizada nesse ponto então aqui nós temos o ponto A, o ponto B e o ponto C para chegar no ponto A, saindo da origem, só vamos andar na direção, no sentido do eixo Z positivo, 6 metros para chegar no ponto B, observa que ele está no plano o eixo X está nessa linha, o eixo Y está nessa linha, na parte negativa para chegar até o ponto B, caminha-se 3 metros e menos 2 metros em Y 3 metros em X e menos 2 metros em Y para chegar até o ponto C, saindo desse ponto eu vou caminhar 2 metros no eixo X e 3 metros no eixo Y então com isso eu consigo construir o quadro de coordenadas dos pontos A, B e C depois disso, calcular os versores dos vetores tem um vídeo falando sobre isso aqui no canal e o link está aqui em cima no card então aqui a definição do vetor AB porque ele está indicando nessa condição sentido de A para B então o que eu preciso fazer? eu preciso fazer as coordenadas de B menos as coordenadas de A 3 menos 0, 3 menos 2 menos 0, menos 2 0 menos 6, menos 6 AC então ele vai de A até C então ele seria o que? ele seria o vetor C menos A C menos A 2 menos 0 vai dar 2 3 menos 0 vai dar 3 0 menos 6 vai dar menos 6 então nós já temos os valores aí para poder calcular os versores como a força FB já foi dada então a gente vai escrever que a força FB na forma vetorial é o módulo da força FB vezes o versor AB sobre o módulo de AB a força FB vale 840 o vetor AB seria esse daqui 3 menos 2 e menos 6 e para calcular o módulo de AB vamos fazer 3 ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 6 ao quadrado tiro a raiz quadrada para poder obter o módulo que seria a distância entre esses dois pontos a mesma coisa eu vou ler para a força Fc nós conhecemos o módulo dela que é 420 então nós vamos pegar o valor do módulo e multiplicar pelo versor AC seria esse elemento que está aqui 2, 3 e menos 6 e a raiz quadrada de 2 ao quadrado 3 ao quadrado menos 6 ao quadrado com isso nós já conseguimos calcular os versores fazendo o que? no caso da força FB 840 dividido por 7 vai dar 120 de vezes 3 360 840 dividido por 7 120 menos 2 menos 140 840 por 7 120 vezes menos 6 menos 720 então x, y, z nós já temos as coordenadas aí do vetor força Fc é a mesma coisa então eu vou fazer 420 dividido por 7 vai dar 60 60 vezes 2 120 60 vezes 3 180 60 vezes menos 6 menos 360 vou jogar esses valores aqui na tabela agora x, y, z com a força FB 360 menos 140 menos 720 observa I, j, k mesma coisa Fc 120 180 menos 360 e j, k faço a soma desses elementos então aqui eu vou ter 480 menos 60 e menos 1080 então a força resultante o módulo ou o módulo não as componentes vetoriais da força resultante seria 480 i menos 60 j menos 1080 k então agora vamos entender o que significa aquele ângulo entre os vetores numa situação dessa forma na realidade o que nós vamos a fazer é calcular o versor ou melhor o versor não calcular o cosseno entre os dois vetores o vetor U e o vetor V que no caso que seria a nossa força FB e a força Fc então seria o produto escalar de U vezes V dividido pelo módulo de U escalar módulo de V mais fácil verificar isso aí no GeoGebra eu fiz uma apresentação aqui na sequência para você poder entender direitinho como funciona isso então aqui utilizando a calculadora 3D do GeoGebra basta entrar no navegador não precisa fazer download de nada você consegue trabalhar online com essa calculadora eu já fiz o que? eu já montei o vetor que indica os 6 metros depois eu indiquei um vetor que ele está indo na direção do vetor FB do nosso exercício e um vetor W que ele está indo na direção do Fc do nosso exercício então você pode aproximar aqui com o mouse você consegue verificar o que é esse ângulo entre os vetores seria a abertura desse elemento aqui no espaço então é mais fácil você começar a manipular esses exercícios de forças espaciais utilizando o GeoGebra porque o conceito vai ficar muito mais fácil para você poder entender como resolver o exercício então aqui estão as entradas dos vetores e eu fiz o que? eu fiz a soma vetorial entre eles depois de ter verificado no GeoGebra as condições desse cálculo para como calcular isso daqui então nós vamos substituir o vetor U e o vetor V que seriam o que? seriam aquelas condições que nós calculamos para os vetores de FB e Fc o módulo dos dois 7 então vai fazer o produto escalar aqui 3 vezes 2 vai dar 6 menos 2 vezes 3 vai dar menos 6 menos 6 vezes menos 6 vai dar 36 7 vezes 7 vai dar 49 e com isso a gente vai ter o cosseno de θ vai ser 36 sobre 49 que irá representar um ângulo de 42.72 entre esses dois vetores bom vou fazer um mapa mental para a resolução desse exercício então começando pela projeção primeiro passo construir o quadro de coordenadas que esse quadro de coordenadas vai gerar o vetor para poder calcular os versores e a partir daí você determinar os componentes das forças que você precisa calcular depois com tudo isso que você gerou aqui dos versores você constrói um quadro com os componentes das forças para poder obter a resultante e a partir daí você vai conseguir calcular o ângulo quando for o caso chegando no resultado que você precisa se você chegar se você utilizar essa sequência de resolução e não errando nas coisas simples você consegue resolver qualquer problema de força resultante no espaço se você chegou até aqui obrigado gostou do vídeo deixa o seu o seu like aí e não esquece de estudar ativa as notificações do canal para poder receber novos vídeos e até o próximo vídeo e aí Tchau, tchau, tchau.